Depois do Coração de Papel, eu fiz sucesso com O Menino da Gaita. E era uma música de um rapaz que morava nos Estados Unidos, mas ele era espanhol, Fernando Arbex. E essa música foi muito sucesso na Espanha, e eu fiz a versão, a letra é minha, Chico de la Harmonica, Menino da Gaita. Era uma música de um rapaz. Olhos claros, bem azuis, andava só Uma gaita, sua mãe. Ouça sua linda canção, Olhos tristes no chão, que caminha sozinho. Ouça, lava e ele a tocar, notas tristes no ar. É assim que perde amor, caminha só. Ninguém sabe de onde vem, Triste a tocar, Sente que uma lágrima vem, O seu rosto molhar, Como a chuva que vai, ouça, lava e ele a tocar, Notas tristes no ar. É assim que perde amor, Toca, toca, toca sobre mim. É assim que perde amor, Não pode ver amor, Toca, toca, toca sobre mim. Não pode ver amor, Toca, toca. Obrigado.